O Burgão lembra o nome da primeira música Que tocou na live De ontem Cara, se não me engano Foi a música do trailer Do BF, né É essa aqui que você tá falando? Isso aqui é a Kickstart My Heart Kickstart My Heart Vou colocar o trailer do BF aqui O que você tá falando? O que você tá falando? É Mano, esse é um dos melhores trailers de jogos já feitos, né mano? Vendo que o jogo decepcionou No começo, como sempre Acordou agora? Não, tem uma hora Meu horário tá um lixo Fiquei jogando cassino É oito horas da manhã, eu acho O pior é que olha Olha meu saldo no cassino Fiquei jogando cassino Fora da live Só ganhei, mano Vocês são muito zicador, na moral Eu terminei a live com 600 conto, mano Cheguei a 3.600 Fora da live Depois vou mostrar, depois das 11 eu mostro os replays pra vocês Depois vou mostrar, depois das 11 eu mostro os replays pra vocês Ei eu, hein? Vamos lá! Vamos lá! Puxa! Puxa! Vamos lá! Vamos lá, Cassio. Fala sinistra. Jornar que fez mesmo. Uou! Yeah! Uou! 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 O que é isso? 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 NÃO Pô cadê o trailer? F1 trailer White Stripes Vou colocar o da Lily Santos aqui pra galera conseguir ver Ae... Quem é Lili Santos? Mano, Lili Santos era uma atriz pornô, tá ligado? E... E ela virou meme, porque ela gritava muito. E ela gritava fode, muito forte, tá ligado? Aí... Os caras ficavam mandando em 2018, 2017, 2018. Quando a Twitch era uma varzinha ainda, até 2019. Os caras ficavam mandando esse áudio na minha live, entendeu? O Razeira e o Mig ficavam instigando a galera a fazer isso. Aí, mano, chegaram a criar um canal, tá ligado? Chegaram a criar um canal da Lili Santos. Cantando, eles botavam os áudios da Lili Santos no meio das músicas que eu botava na live. Se eu não me engano, ainda tem o canal. É Lili Fode Records, o nome. É, tem aqui ainda. Aí tudo, eles botavam... Até o trailer do BF1, eles fizeram... A galera da live... Até o trailer do BF1, eles fizeram com... Os áudio dela. As músicas que eu gostava, que eu botava na live, né, mano? Tudo é alterado com o áudio dela. Daí, se você botar isso aqui, por exemplo... Esse é o áudio que o... Essa é o que o Mig fica mandando aí direto. Ele bota esse vídeo aqui, ó. Enfim. E aí Essa aqui é a tal da Lili. Aí tudo que era... Tudo que era coisa que eu botava na live, os caras iam lá e faziam uma montagem e botavam a Lili Santos no meio, mano. Aí o trailer do BF1 tem a versão da Lili Santos também. Obrigado por explicar. Estou arrependido. Tamo junto. Furgão, qual banda BR você recomenda ouvir? Angra. Ixi. 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 Saudades dessa época que era boa. Todas as épocas são boas, Medanha. É muito saudosista, cara. Tem que saber apreciar o momento atual também. Ixi. 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 O que é isso? Você já viu o vídeo do He-Man vs 35 Cearense? Cara, eu nunca vi, não. Eu tenho a impressão que se eu assistir isso aí, eu vou perder o canal. Eu não sei. O pacote aqui que eu vou perder em 3 horas. Cadê esse pacote? Hum, acho que é de missão, né? Que frescura. Por que eu tenho tempo pra pegar pacote pra pegar recompensa? Pô, é meu? Deixa aí, caramba. Pior que é esse menu desgraçado aqui. Eu não sei qual que é o bagulho que expira em 3 horas. Um dia e 3 horas. Um dia e 3 horas. 3 dias. Ah, não sei onde tá isso aqui, velho. Pacote expira em 3 horas. Pois é, mas qual que é o pacote? Não tem espaço pra isso tudo. Burgão esqueceu o óculos. Tá forçando a vista. Ah! É por isso que eu tô assim. Deixa eu ir caçando uma partida de escreve aqui enquanto isso. Um escrevinho na reserva, vai. Já volto. Ah! Um escrevinho na reserva, vai. 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 Um escrevinho na reserva. E aí 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 Seu merda Seja humilhado ainda Poroso E aí 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 ele achou uma ele achou a minha nova pelo jeito mano, que por de barulho é esse de alguém levantando aqui do meu lado, mano? é, não sei não, mig mano, olha isso, tem alguém levantando aqui do meu lado, velho como é essa, cara? escreve bugado na árvore? desconheço essa arma aqui vale alguma coisa, rapaziada? não, não 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 Quanto tempo eu tenho de ir para o hospital ainda? 25 segundos Vou ficar sem água Vou ficar desidratado E sem três membros Deixa eu ver se eu acho Um kit aqui, alguma coisa Vai ser difícil conseguir extrair Só vou dar uma olhada nesses PC aqui Vai que eu acho uma placa de vídeo Tchau 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 Meu Deus do céu Acho que eu vi o cara Ah não O cara está no segundo andar Pela direção da munição O cara está no segundo andar Matando os esquevinhos ali Descabry players Descabry players Como eu morri para isso? KKK Ué, você foi humilhado, né? A questão é que agora eu estou sem os dois braços Como é que você quer que eu mire? Eu ia jogar disqueve Eu ia jogar disqueve Eu acabei de acordar Aí acabei clicando no PMC sem querer E fui pegar meu óculos Quando eu voltei eu estava aqui Sem ICMS Sem kit de cura Aí você foi lá Aí você foi lá Me pegou de costa Brigando com dois esqueve Não conseguiu me matar Aí depois foi humilhado Eu com um de vida Sem dois braços e uma perna Ai, esse tomou No reflexo vai No reflexo ainda é de recordista Eu estou jogando server BR por acaso Por que esse fedorento está no meu server? Isso nem para trazer água e comida, né Seu lixo Agora eu estou aqui passando a fome Ah, achei uma aguinha Ai, 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 ai Caralho, cara de Fast MT, fé Meu querido esquevinho Você por acaso teria Um CMS Nossa, outra tuxonquinha Na hora que eu estava na missão Eu não achava nenhuma Incrível Tá ali Eu tenho quase certeza Deu um cara no teto Aqui desse prédio Aqui desse prédio Fala que tem um CMS Por favor Um CMS CMS Ah, que carma Tá ali Então, uma aguinha aqui, tá bom, tá bom, tá bom Ficou essa banca montando o cassino Terminei a live Com os mesmos 600 reais Que eu comecei Que capacete, que nível? 4 Então tá certo O scavplayer tá luteando Os gaveteiros Espera o scavplayer então Que eu vi no teto Filtro militar Vi um CPU fã Pra minha missão Que legal Se 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 Vamos lá. 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 Entreguei. Vamos lá. 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 O que aconteceu. Vamos lá. 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 Um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. tão cedo depois do tanto que eu comi fique tranquila viu o café serve pra mais alguma coisa ou não? serve mais pra nada coitado coitado do café juro que eu to tentando ah eu ja matei o eu fiz eu fiz a parte 1 ontem é verdade eu matei 15 scavs to viajando fiato vambora vambora se eu consegui shorty nelson let's gooo vambora 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 Será que fizeram voltar e eu já peguei? Aí é foda, hein, rapaziada Mano Os replays de eu vendendo a caixa de CS Tá ali no meu próprio vídeo Vendendo os itens de CS Caro Do que eu perdi 100 mil reais Mas tá lá no vídeo, no histórico da Steam De transações, mano E os replays estão aqui, mano Depois eu mostro A gente vai ter bastante replay pra ver aí Depois das coisas Deixa eu ver esse vídeo do Instagram Que o cara mandou aqui Peraí, deixa eu analisar um cara aqui Que tá pedindo desbando no Instagram Peraí, deixa eu analisar um cara aqui que tá pedindo desbando no Instagram Peraí, deixa eu analisar um cara aqui Já foi desbonido, já Acho que ele deve ter mandado nos outros Instagram também Cadê o... O cara me marcou Como é que eu vejo... Como é que eu vejo marcação no Instagram? Eu não sei ver, mano Manda o vídeo aí no chat, aí, ô animal Tá que pariu Mandar Instagram Não sei mexer nessas porra de jovem, não, pô Pelo amor de Deus Peguei o CMS aqui, seus lixos Pelo amor de Deus Level 3 com o Jagger, falta dinheiro lá Ah, não precisa upar, não Tá tranquilo O que ele tem no level 3 pra me oferecer? Que presta The Only FPS valeu pelo oitavo Nego Xtreme valeu pelos 16 Cadela Fosca valeu pelos 5 meses Heavy Packs valeu pelos 18 Miguelzinho valeu pelos 10 Killzone XD1 valeu pelos 10 Rick BPS valeu pelo quarto Ricardo Agiota valeu pelo Prime Jean P. Calgaro valeu pelo quinto mês Firehead valeu pelo Prime Lima Anderson valeu pelos 18 Luizinho Alfa valeu pelos 11 Cássio valeu pelos 30 Sinister e Sinister valeu pelos 22 CQL valeu pelos 15 Igu valeu pelo nono Deuseric valeu pelo quinto O cara mandou o link Agora vou ter que ver Ah, isso aqui é zoeira, porra Fake do fake isso, hein Editado o vídeo A roleta nunca volta, mano Não tem essa, não É edição É zoeira, porra É zoeira o vídeo O... Mas o Crazy Time O Crazy Time, ele... O Crazy Time, ele... Eu cheguei na conclusão De que... O Crazy Time... Ele não rouba na roleta Tá ligado Os caras simplesmente... Os caras simplesmente tem o período De retenção E de... Doação É isso Tipo, eles tem uma meta Tá ligado Eles tem uma meta lá Tipo, ah, vamos recolher agora Tipo... É... 50 milhões Aí nisso Todos os bônus Vem com o multiplicador baixo Tá ligado Tá ligado É bem... É bem cagado Os bônus Vem com o multiplicador baixo Fica desse jeito assim Tá ligado Até quando veio o Crazy Time Teve uma vez que eu fiquei lá Esperando o Crazy Time E quando veio o Crazy Time Veio 15x No Crazy Time Aí teve um dia Que veio dois Crazy Times seguido Aí um deles veio 15x E o outro 50 Tipo... Só que daí o que acontece De vez em quando Aí de vez em quando Eles batem a meta de dinheiro deles lá Tá ligado Ah, tipo, já recolhemos aqui 50 milhões aqui desses otários Vamos devolver uns 40 agora Aí eles vão lá e mandam Um Coin Flip 250x Aí eles mandam Um patino lá Um... 200x Aí eles vão lá e dão um bagulho grande Assim, tá ligado É igual o Bingo A gente jogando Bingo A última bola Vem com o multiplicador Aí vocês reparam lá Que de vez em quando Fica lá 5x 5x 10x 5x 12x Aí de vez em quando Vem Com 25x 50x Ou 100x Eles ficam ali Recolhendo o dinheiro dos velhos, né Dos velhos que eu digo é nós Aí tipo Ah, batemos uma meta aqui Já de dinheiro Vamos devolver um pouco Vamos botar um 100x aí Ele vai lá e bota 100x Tipo, três vezes no dia Acho que irá cair mesmo O Elon Musk acabou de twittar Dois minutos Deixa eu ver Últimas vezes Últimos momentos Rapaziada Que nós estamos vendo no Twitter É Caralho, ele fixou o comentário Alexandre de Moraes É um ditador malvado Disfarçado de juiz Em breve Nós esperamos que o juiz Alexandre de Moraes Vai ordenar o fechamento Do Do Exxon no Brasil Simplesmente porque a gente não A gente não concorda Com as Ordens ilegais deles Sensorar os seus Oponentes políticos Isso inclui Um Senador eleito Uma garota De 16 anos de idade Entre outros Minha rádio começou Where the fuck I am Onde eu tô Mano do céu Onde é que eu tô Ali é o globo Shoreline mudou Não tô acostumado ainda Fala aí Seu merda Não tem que marcar não Acabou Acabou pra mim Ah que som horroroso Mano Como que eu não ouvi O cara correndo pra cá Ele fez sinhar E não ouvi mais nada Mano Pô não devia ter curado Né mano Devia ter confirmado A morte do cara Eu trollei Pera aí Só ver quantos Quantos tiros Eu acertei nele Um tiro Tava largado Ah daí eu não entendi Hein mano Eu não entendi Caralho Tô com o volume Tô com o volume Do Windows baixo Não é possível Não Tá no máximo Tá no máximo Aqui tá no máximo É realmente O som tá muito cagado Acho que eu vou trocar Pro Binaural de novo Acho que o Binaural Tava menos cagado Eu ouvi o Eu ouvi só um cara Falando em Nhaque E lá na posição Que ele tava Mano Só que ele já tava Aqui do meu lado Ele é Nhaque Vocês ouviram? Nhaque E só ouvi um Nhaque Mais nada Ó meu volume Tá em 100 Aqui também Vou ativar o som Binaural de novo Deixa eu ver Deixa eu ver Sua tela Diário de trabalho Ah foi a foto Do Wukong Aqui que os caras Fizeram Os caras botaram Pra mim Servidor BR voltou O Burgão Uns 4 minutos Pra achar a partida Aí rapaziada Servidor BR Pra rapaziada Que joga o Tarkas Que tá jogando Na gringa O servidor BR Tá de volta O tweet tá em português Embaixo Ah tá Em breve Esperamos que o município Alexandre Moraes Ordena o bloqueio Do X-Brand Contentamos Nos defender No tribunal O ministro Ameaçou prender Nossa representante Legal no Brasil Mesmo após sua renúncia Ele congelou Todas as suas contas bancárias Nossas contestações Contra as suas ações Manifestamente legais Foram rejeitadas E ignoradas Os colegas Os colegas do ministro Alexandre Moraes Supremo Federal Estão ou impossibilitados De ou não Querem enfrentá-lo Não estamos absolutamente Insistindo Que os outros países Tenham as mesmas leis De liberdade de expressão Que os Estados Unidos A questão fundamental Em julgo Que é que o ministro Alexandre Moraes Exige que violamos As próprias leis do Brasil Simplesmente não faremos isso Nos próximos dias Publicaremos todas as exigências Ilegais do ministro E todos os documentos judiciais Relacionados para fim de transparência Ao contrário de outras plataformas De mídia social e tecnologia Não cumprimeram As ordens ilegais em segredo Aos nossos usuários No Brasil Ao redor do mundo O Ex continua comprometendo E proteger sua liberdade de expressão É O pior é que tem gente Que defende ele ainda Tem gente que acha Que o que ele está fazendo É certo ainda Por causa de Por causa de politicagem Só porque ele está defendendo Ah ele está defendendo O meu lado Vou defender Vou falar que ele está certo Esse bilionário aí Está contra as regras Aí você vê lá No vazamento Tudo das mensagens Que teve lá Você vê que claramente Claramente O cara só está perseguindo Quem fala mal Quem fala qualquer coisa Dele né mano Tipo que ele não gosta Tipo daquele verme Do Constantino Eu não gosto daquele cara Mas tipo Tinha a mensagem dele Falando assim Vê se acha alguma coisa Desse aqui também Tipo ele fica Procurando os caras Que fala mal dele Né Ou contra alguma coisa Do STF Ele fica caçando Os bagulho Para Para punir os outros É o próprio cara Que investiga Ele investiga Ele processa Ele julga E o cara vai tudo Virou um superman Está maluco Não temos nem caso Evita É verdade né Às vezes eu esqueço Que eu não estou No churrasco de família Aqui né Falei nada Falei nada Estou de boa Aqui na minha Senhor Falei nada não Falei nada Falei nada